Fala galera, canal do Pernambuco pra você, galera, deixa de like e se inscreve no meu canal No canal do Pernambuco pra você Já falei do meu canal, então já se inscreve lá no meu canal, o canal do Gigante Queria falar do canal do meu pai também, canal do Pai Gigante Queria falar do meu Instagram, rumo a 20k lá, tá 18 não sei quantos Bora bater 20k lá no meu Instagram Não, nós fez um vídeo lá no canal do Gigante, que as formigas gigantes atacou nós Eu matei essa Olha o tamanho da formiga, cara, como que é o nome dela, sério, sério Tânia Jura, e daqui é bom pra comer, sabe? Tânia Jura? É Ela jura o que, a Tânia? Isso é bom pra comer, tá bi? Ô rapaziada, eu queria ir passando aqui pra falar do meu Instagram, Gigantex07 O Instagram do meu pai também, pai do Gigantex07 Você morre, você morre, você morre, sério Não tem vento, mas não vai erguer pipa É bom, é bom Não, eu quero ver quem é o melhor Segue o Instagram pra abrir sério, sério Eu sou bom Os quatro, eu quero que venham os quatro tirando a relo Eu quero ver se ela vai conseguir erguer a pipa Eu quero que venham os quatro correndo tirando a relo Eu quero ver quem vai cortar aqui Aqui ó, tem que levar as pipas tudo pra lá e tem que ir Não, é o contrário, sério É desse jeito que o Bob correu aí, ó É não? É Mas não tem vento pra manter no ralo Não, mas é, relo é rápido, relo rápido Tá ligado como funciona, né, CR7? Relo rápido, né? Relo rápido, sabe como funciona, né? Relo rápido, você correu, entrou na linha e cortou, mano Não, mas eu não consegui erguer no aqui Não, mas você vai, deixa a pipa lá Aí você vem aqui, vamos ver se sai correndo Vai, um teste, o C e o CR7, vai Deixa a pipa no chão Não, tem que deixar, vira aí Aí, deixa aí Agora você tem que descarrega na linha, gente Vai soltando aí, tá cheio de nó lá Tá só vindo pra cá Pera aí, gigante Não, pera aí, não sai correndo ainda não, vai Na hora que eu falar, na hora que eu falar Pera aí que eu vou aí com vocês Ó, a pipa tá ali no chão Você tem que puxar na linha, gente Vai, tá, puxa gigante, puxa gigante Vai gigante, ó, já entrou na linha aqui, ó Vai CR7 Ah, não cortou ninguém, não cortou ninguém Vai ter que ir de novo, vai ter que ir de novo CR7, o C contra o Bob, vai Não, mas espera, né, Júlia Ele vai deixar no chão a pipa Ele vai deixar no chão pra sair correndo Olha isso aqui, mano Segura Ó, CR7 Olha lá, tá descendo Nossa, foi lá embaixo, foi dentro do bueiro E agora, por favor, tá aí Eu acho que você tinha que pôr a pipa mais pra lá, não tá dando tempo Tem que pôr lá na esquina Eu não vou sair puxando não Esse é o famoso relo rápido Esse aqui é só sair puxando, não é nada Não, Luquim, ó, só sair puxando Não, mas vai lá, não vai pra lá Não, mas vai pra lá Não, só vai pegar minha linha aqui por enquanto Avisado, ó, lembrando Linha sem serói sem chine, ó, pra não machucar Pelo que essa linha aqui tá meio estranha, não? Ó, Barulho, tá descansando Vai, você tá puxando forte aí por isso? Não, não Vai aqui, ó, tá explicando como é que tá rolando aqui Por isso, não Por baixo? Aí, tua pipa tá avortando, você não tá olhando lá? Ó, na hora que falar tá valendo, hein, ó Ó, valendo, vai Ó, vamos ver, as pipas subiu, vamos ver ali, ó Ó, CR7, vai CR7, manda nele CR7 Ó, tá por cima, sem dó Ó, CR7, ó Nossa! Só arrelou, mano Só arrelou, CR7 Tá boiando ainda, ó Tá boiando ainda, hein Ó Ó, o Fábio, mostrei serói aqui Ah, o que serói? Só arrelou, mano Só arrelou Aqui serói, ninguém tá com serói aqui Ah, não Ninguém tá com serói aqui Virou? Então vem pra dia contrário agora Só arrelou na minha linha, parceiro aí Não deu nem graça Não deu nem graça CR7 amassou, amassou Amassou geral, amassou geral Ó, já tá, já tô gravando aqui Agora vai ser três Vai, gigante Corre, peraí, peraí, papo Peraí, peraí Ó, peraí, CR7 Deixa eu virar a pipa dele aqui já Ó, ó, já virei, ó Vamos ver, vamos ver CR7, a pipa do CR7 Subiu, mas todo mundo caiu, mano Vai, Júlio, vai, Júlio Só o CR7 no alto, hein Só o CR7 no alto, ó Júlio ali ergueu também Ó o Bob Esponja, CR7 Ó o Bob Esponja Ó, vem no rastão, ó Nossa De novo o CR7 só bateu, mano Cortou sim, cortou sim Eu vi, eu vi, cortou Só bateu, só bateu Ó o gigante, cara Tem o, assim, tem a pessoa que é ruim A pessoa péssima e tem o gigante, cara Não tem base não, cara Ó, cortou, cortou, ó lá Se tá despedaçado é porque cortou, ó O CR7 tá mantendo a pipa dele no alto, hein, cara Tá mantendo o raio no alto Ó, Bílio, você também tá igual o gigante, cara Você tá no nível do gigante, cara Até agora eu não vi tua pipa no alto, cara Chegou a uma, mesmo Ó, na minha estourou Nossa senhora, os caras não sabem soltar pipa não, mano Não sabe não, mano Só o CR7, ó Ó, o CR7 não escorre a biola na pipa, agora virou uma bagunça, né? Ó o gigante, ó Ó Ó Meu Deus do céu Tá mais feio do que, nossa senhora Tá feio, menino Ó, Bílio, você vai ter que fazer a rabeola igual a ele Você fez o cabreço muito em cima O cabreço tá muito em cima Enroscou, gigante, enroscou O que que você me fala, gigante? O vento tá pra lá, ué Pode ir, vai Pode ir Você tem que ir lá junto com o Júlio, ó, gigante Pode ir, vai É, pra sair correndo pra cima Espero o gigante chegar aqui Espero o gigante chegar aqui Ah, achei que ele vai deixar Você tem que deixar virado, gigante Não, 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 não Não, espera aí, Paulo, espera aí Olha lá, você tá puxando o tapipo pra trás, gigante Nossa, é muito lerno Não, desse jeito, gigante, não vai tirar a rela Olha lá, poupa dele, já tá mais perto que ele Ela vem junto, ó Melhorou? Não Olha, então Corre, gigante Segura Esse moleque é pipeiro Nunca viu uma pipa na vida dele Ó, vai aí, ó Olha o ventinho, ó Autorizado, ó Nossa, as pipas tudo subiu Ó, a do CR7 virou, hein A do CR7 virou Nossa senhora Nossa senhora Ó, já enroscou duas aqui Ó, o CR7 já enroscou a dele no fio Já enroscou a dele no fio Ó Quero ver vocês dois Porque os caras não sabem erguer a pipa não, velho Ó, a do Billy tá aí também, hein Vamos ver se o Billy vai subir a dele também, ó Tá as três aqui, ó Ó, nossa senhora, mano Os caras não sabem erguer uma pipa, velho Ó, o CR7, opa Já entrou na linha do um lá Ó Ó, o CR7 cortou e parou um Nossa, cortou os dois, CR7, cara Cortou os dois, CR7, cara Não puxa não, Tião Tá no fio Você tem que surtar pra ela cair, hein Eu falei pra você, ué Ah, olha o que eu sei Eu falei na linha deles, eu tomei Olha o que, aí está de zero Que suceda pra ela cair pra ela, né Tá no fio Tá the,. Boa De novo E aí Come back Já Mais